Casemiro é do Manchester United. Muita gente estranhou. Como é que pode deixar o Real Madrid para outro clube em reconstrução bem distante dos seus melhores anos? Mas essa é mais uma transferência que explica o fenômeno Premier League. Onde mais pagariam 70 milhões de euros por um volante de 30 anos? Vejam esse gráfico aqui da distribuição do dinheiro na Premier League. O Norwich, último colocado, recebeu 100 milhões de libras, mais ou menos 118 milhões de euros. E aqui está a última tabela da La Liga, fora de ordem, mas vocês podem ver que o Norwich seria o quarto da lista, atrás só de Barcelona, Real Madrid e Atlético. Isso porque estamos falando de um time que foi rebaixado, tá, gente? Esse dinheiro do Norwich é o dobro do que o Betis, nono colocado, recebeu. Dá para entender o tamanho do buraco? Isso porque estamos falando das duas maiores ligas. Imagine a diferença para o resto. E é claro que o Casemiro não se explica só pelo dinheiro. Premier League é status, temos outras grandes marcas e projetos ali. E também exemplos de jogadores que optaram pela Liga, até mesmo em times bem menores que o United. Zagueiro brasileiro, Diego Carlos, sai do Sevilla, que está frequentemente na Champions, para o Aston Villa de meio de tabela. Volante João Palinha, da seleção portuguesa, trocou o Sporting pelo Fulham, que acabou de subir. Outro de seleção portuguesa, mas esse é brasileiro, volante Matheus Nunes, do Sporting para o Wolverhampton. Se a gente voltar alguns meses, vai lembrar do Bruno Guimarães deixando o Lyon e indo para o Newcastle. Também não dá para esquecer do Brighton, sempre atento ao mercado, foi no vídeo real e pegou o lateral equatoriano estupinha. E por aí vai, né? A Premier League é foda.